Então, essa é uma atualização da apresentação do ano passado, este ano nós vamos focar nos hubs de interconexão, que elementos são necessários para que uma cidade ou um local se considere um hub. Vamos analisar cinco mercados regionais. Então, o que é um hub? Um hub é uma cidade, um mercado, um local que tenha condições econômicas favoráveis, que permitam negócios internacionais, com estratégias de telecomunicação, condições estratégicas. Por exemplo, no caso, conexões de fibra submarina, também dados, serviços de colocação efetivos, ISPs, também com preços competitivos em termos de trânsito de IP, que vão junto com os preços de transporte. Vamos começar com o que tem a ver com os cabos submarinos. Um segundinho, estou tentando tirar. Este gráfico mostra a quantidade de dinheiro total investida em construção de cabos submarinos que começaram a funcionar em 2018 e até 2020 e no período também de 2021 a 2023. Na América Latina foi investido um total de 1,2 bilhão de dólares entre 2018 e 2020, espera-se que sejam investidos 800 milhões de dólares entre 2021 e 2023. A América Latina teve o maior investimento durante esse período, até o ano 2020, com um total de 1,1 bilhão investido. Quantos cabos nós temos funcionando na região? Vocês podem encontrar essas informações no nosso website. Essa informação é para todos. Nós temos 71 cabos funcionando, que estão conectados no país da região e há vários projetos em curso. Esses projetos são 10 ao todo, que foram anunciados publicamente e vou descrevê-los rapidamente. São vários. O primeiro deles é o que vai conectar a costa do México com a Flórida, que é o Gignet. Então, depois temos o Galápagos Cable System e depois temos o Firmina, que seria o quarto cabo no qual o Google está investindo na região. Esse cabo teria uma conectividade desde o litoral leste dos Estados Unidos até Martina. Agora temos também o cabo Aurora, que pretende conectar vários países. Depois temos o Body Can, sistema de cabo submarino, que conecta a República Dominicana com Porto Rico e as Ilhas Virgens. Depois temos o cabo proposto pela Orange, que espera conectar Cuba com o Martinique. E depois temos o Deep Blue One, que espera conectar Trinidad-Tobago com o Suriname. E a Guiana Francesa, finalmente o Caribbean Express. E há outros projetos também que estão propostos. Temos o proposto pelo governo do Chile, pela Subtel, que é o cabo Humboldt, que espera conectar o Chile com a Oceania. Depois temos outro proposto pelo Silicon Networks, que é o cabo de conexão à Antártica. E há rumores também sobre um cabo que conectaria a América Central com os Estados Unidos. Há muita atividade na região. E eu quero dizer que esses projetos foram anunciados. Outro elemento importante para que o mercado seja considerado um hub é que tenha a presença de pontos de troca de tráfego da internet. O IXP, segundo o Banco de Dados, a IXPD na América Latina, temos 102 pontos. Em 2016, havia 60 desses pontos de troca de tráfego na região. Em cinco anos, houve esse aumento para 102. Então, são 42 novos pontos de troca de tráfego em cinco anos. Os países da Argentina e Brasil são os que têm o maior número de IXPs. Outro elemento importante para que o mercado seja considerado um hub é que tenha a presença de provedores de serviços de nuvem ou os cloud service providers. São empresas como Microsoft, Oracle, Google ou Alibaba. Atualmente, a região tem sete regiões cloud e se espera que haja mais projetos. Google tem a sua primeira cloud no Chile. Microsoft tem três projetos anunciados. Um no México, Santiago de Querétaro, outro em Santiago do Chile e outro no Rio de Janeiro, no Brasil. Oracle anunciou, alguns meses, a sua região cloud no México, também em Santiago de Querétaro. Alguns meses também anunciou que haverá na Colômbia e também no Chile. Ainda não especificou a localização nesses dois últimos países. Também falamos sobre data centers, cloud, precisamos ter data centers neutros. A Marigalatina tem vários provedores diferentes de data centers neutros. Esses que eu estou mencionando são apenas aqueles que têm presença regional. Vocês podem observar que são os mesmos países nos quais estão sempre investindo nos data centers. Então, isso fala sobre a economia desses países em relação à interconectividade da região. A CENTE anunciou um data center importante. Cinco ou seis deles são no Brasil, outros no Chile, outros no México. Eclinix X-Scale anunciou no Brasil e no México. DATA anunciou projetos no Chile e no México. Scala Data Centers anunciou projetos no Brasil, no Chile, na Colômbia e no México. Continuando com o que é necessário para ser um hub, é necessário ter conectividade internacional. E esse gráfico mostra a largura de banda na internet, a largura de banda em termos internacionais de 2017 a 2021. Em meados deste ano, a região passou a ter 91 centros. Se caracteriza, a maioria dessa conectividade está concentrada, 91 terabits em 2021, a largura de banda. Esta conectividade no Brasil se concentra em, bom, não só na América do Sul. Aqui temos em vermelho, está mostrando a América do Sul, com 62 teras. O Caribe tem quase três teras. Essa seria a conectividade internacional. Não seria uma apresentação completa sem a partir das tendências de preços. Temos que falar sobre preços de transporte e este gráfico mostra a média ponderada de um circuito de 10 gigabits por segundo. Nos últimos três anos, 2018 a 2021. Então, aqui temos as seguintes condições. Os preços na região estão entrando em convergência entre rotas centrais. Quatro dessas rotas têm o preço por baixo dos 10 mil dólares. Em média, a queda de preços chegou a 22 ou 23% nos últimos dois, três anos. Isso é algo importante porque a mim me dizem, por exemplo, não, esses preços são muito caros, isso não refletem o mercado atual. E isso realmente afeta a condição de ser um hub ou não. A rota São Paulo-Miami, a média é de 6 mil dólares e o preço mais baixo informado na metade deste ano é de 3.500 dólares. A maioria das ações serão realizadas nesse intervalo entre 3.500 e 6.000 dólares. Isso será usado como referência. Este slide mostra as tendências de preços de transporte, que é muito, trânsito de P, perdão, não transporte, é muito similar ao que vimos na parte de transporte. Vimos baixar nos últimos três anos. Vocês podem ver que São Paulo é um mundo diferente em relação ao resto da região. O preço é menos de um dólar. São Paulo está posicionado no número um em termos de indústria. Internet, neste ano, com 13.6 terabit por segundo. Isso representou um crescimento de 25% entre 2017 até 2021. São Paulo tem cinco regiões claves. São de Amazon, Google, IBM, Microsoft e Oracle. E até agora não tem cabos submarinos. Estão sim nas cidades que estão próximas à Praia Grande e em Santos. E há sete cabos que estão aterrissados e em serviço. São Paulo tem um ecossistema muito rico de centro de dados e também de AXP. Buenos Aires é uma cidade que está em segundo lugar em termos de conectividade internacional com 13.3 terabit. Os cabos não chegam até Buenos Aires, mas chegam a sete cabos em serviço, em serviço que chegam perto de Lactoninas. Lactoninas chegou neste ano oferecendo conectividade e também firmina. Número 3, a cidade de México, que tem 9.2 terabit de conectividade. A maioria da conectividade da cidade de México é com os Estados Unidos. e ainda não tem uma região clave, mas há duas previstas, a de Microsoft e a de Oracle. E estarão na cidade de Santiago de Querétaro, que está a duas horas da cidade de México. E esse é um ponto importante no México. Número 4 está Santiago do Chile. Santiago é importante principalmente porque oferece conectividade com o Pacífico. Tem 8.2 teras de conexão internacional e isso mostra um incremento de 31% em comparação com 2017, entre 2017 e 2021. Conta com uma região clave e há duas regiões previstas, uma do Google e outra do Microsoft. E há uma terceira, que é a terceira região clave do Chile, que provavelmente seja próxima de Santiago de Valparaíso. E há cinco cabos submarinos que chegam à região próxima de Valparaíso. E, finalmente, Fortaleza. Fortaleza tem uma localização importante, uma geográfica importante. Tem 11 cabos submarinos que chegam na cidade. Fortaleza oferece conectividade direta para os Estados Unidos, mas também com a Europa, com o cabo Elalink, que chegou nesse ano, e conectividade direta com a África, pelos cabos SACS e SEI. A cidade tem 5.2 teras de conectividade internacional e cresceu 33% entre 2017 e 2021. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, aqui está o meu correio para receber perguntas. Muito obrigada, Anaí, pela sua apresentação. Sem dúvidas, muito interessante para toda a nossa comunidade. Com certeza, vamos ter perguntas para fazer para você. Xoxa, não sei se você quer fazer essas perguntas. Em princípio, temos duas, mas com certeza vão chegar algumas outras. A primeira é de Acel Fernandes e diz, Bom dia, novamente, parabéns pela apresentação. Como definimos ou tomamos em conta os data centers neutrais? Apenas os localizados nas universidades? Olá, ok, me vem. Bem aqui, estou me vendo. Não, um data center neutral é, como dizer, É um data center que não está, que não tem uma associação com um carrier. Pode ser, é como dizer, eu sou Anaí, tenho um carrier, isso não, não pode ser, não deve estar ligado, vinculado com nenhum outro carrier. Isso é um data center neutral. O que vocês estão vendo aí são os data centers neutrais na região ou alguns que têm muita presença internacional, e eu indiquei aqui porque estão tendo muita presença. Muito obrigado. Xoxa, temos mais consultas? Sim, temos três perguntas. Anaí, a apresentadora mais popular do Lagnog? Não, é que a sua apresentação é uma das mais esperadas todos os anos. Tem muita informação que nós nunca temos, então nos ilumina. Diz Carlos Sanabria, qual o preço do megabit por segundo em países que não tem um cabo submarino? Obrigada, Carlos, pela sua pergunta. Isso depende. Eu posso dizer que você me mande um correio, porque o preço muda muito de mercado para mercado. como você viu, principalmente no trânsito IP em São Paulo e México. Em São Paulo tem muitos cabos submarinos, mas são os mais econômicos por mega. Então, isso muda das diferentes condições, de quanta concorrência existe em cada mercado, depende da infraestrutura existente e de outros fatores. Obrigada, Anaí. Jorge, mais consultas? Sim, aqui pergunta, Oscar Javier Cárdenas, qual é o valor de la rudibanda de Bogotá internacionalmente e quanto aumentou nesses últimos anos? Eu não sei. Não tenho esse dado aqui perto. Por favor, você pode me encaminhar um correio. Apenas temos um minuto e cinquenta segundos, então não posso ver agora. Mas você pode me escrever e eu dou esse dado para você. Obrigada, Anaí. Se você quer deixar o seu correio no bate-papo para que possam entrar em contato com você, seria bom. Então, Jorge, continuamos com você aqui na sala. Aqui temos outra consulta de Guixama Palieira, que diz, levando em consideração as novas implementações que haverá na região, podemos esperar que os preços de larga de banda internacional continuem caindo? Sim. Os preços no mercado das comunicações sempre têm essa tendência. Às vezes, nós nos perguntamos como as companhias e os carriers fazem dinheiro e, assim, o preço vai caindo, mas estão se vendendo muito mais. A tendência da América Latina segue outros mercos comuns, outros mercados, o celular passa, e a tendência é a cair. Não sabemos se rápido ou quão rápido irá cair. E vai depender da infraestrutura, como vocês viram no slide, a média é que caíram entre 22% e 30% entre todas as rotas que vimos. Bogotá caiu mais, 40%, e dependendo da rota, dependendo da rota e a velocidade que cai também. Mas, sim, vai cair. Obrigada, Anaí. Estamos ficando sem tempo. Não sei se... Sandra, você pode me dizer se estamos a tempo de ler alguma outra consulta ou já estamos para fazer a pausa? Sim, Andréia, podemos responder alguma pergunta a mais. Bem, obrigada, Sandra. Jorge, sim, temos tempo para duas perguntas mais. Temos uma de Flávio Rodrigues que diz... Oi, você tem informação de cabos terrestres na região? Não temos informação disponível como a... Como a dicção para todos. Temos de redes terrestres, mas é por assinatura. Então, eu peço que você entre em contato conosco, mas de maneira gratuita. Apenas temos a ferramenta no site. Bem, continuamos, Jorge. Bem, uma última pergunta de Esteban Liscano. Excelente apresentação. Existe em alguns dos países da região alguma legislação específica que possa ser salientada como modelo positivo para favorecer a alocação dos data centers, o desenvolvimento do CXP ou a chegada dos cabos submarinos? Obrigado. Obrigada pela sua pergunta. É uma pergunta um pouco trauposa, porque cada país tem diferentes restrições. Alguns são mais friendly, alguns são mais bons, amigáveis, como as questões de investimento estrangeiro, por exemplo, para os cabos submarinos. A questão dos IXP, eu sugiro que você olhe a página de LACAX, que há diferentes modelos de IXP funcionando. Eu penso que você vai encontrar informação, sabe também sobre data centers, que não depende apenas... Não é apenas de ser... Eu vou colocar aqui o meu prédio, mas você deve ser considerado se os governos locais ou regionais dão alguma tipo de promoção para esse tipo de negócios. Também você tem que ver o custo da eletricidade. você tem que ver a tendência a esse tipo de investimento. São muitos fatores que é um mundo diferente. A América Latina, embora é uma região total, tem muitas diferenças internas com as políticas e o quanto estão abertas a cada país a esse tipo de investimentos. Excelente, muito obrigada. Obrigada.